Olá, meus amores, vai ver mais um vídeo pra nós aqui na aula, compartilha o rei de hoje. Bom dia, minhas lindas, meus lindos, bom dia, gente. Apareceu a Margarida. Gente, acho que eu fiquei aí quase uns três dias sumidas, né? Mas, gente, aconteceu tanta coisa esses três dias que vocês nem têm noção. Mas, enfim, gente, não aparecia esses últimos dois dias, como vocês estavam sabendo, era aniversário. Era o casamento do Iris e da Letícia. E a gente fez uma festa surpresa pra ela. Então, tudo que eu postasse aqui, eu tava com muito medo de postar alguma coisa e ela desconfiar. Então, por isso, eu fiquei bem sumida e tá cheio de gente aqui em casa, né? Então, também tem essa coisa que se ela visse, escutasse alguma coisa, eu tava com muito medo de ela desconfiar. E era surpresa. Mas, agora, voltamos com a programação normal aqui no Instagram. Eu tava morrendo de saudade de vocês, gente, morrendo de saudade. E agora eu vou editar um vídeo e ver se eu consigo liberar pra vocês, que a gente mostrou os preparativos do casamento. Gente, tô aqui editando o vídeo pra vocês. E eu tenho uma novidade tão grande pra contar pra vocês, gente, que eu não vejo a hora. Eu tô muito ansiosa pra poder contar pra vocês. Acho que eu tô mais ansiosa do que vocês, pra saber. Mas, eu tô achando que eu vou liberar o sábado ou o domingo pra vocês. Porque eu não acho que eu não vou aguentar, não, gente, de tanta ansiedade. Tô muito ansiosa pra contar pra vocês o que que é. Manda um beijinho, pessoal. Manda um beijinho. Olha aí. Olha aí. A cara dele, a cara dele I'm not here I'm not here I'm not here